Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 E nesse episódio, eu quero ir para a casa de banho Pois eu quero aumentar o meu charme ou o meu guts Já que está chovendo, nós iremos ganhar um bônus extra por isso A água parece um pouco morna Provavelmente porque não tem muita gente aqui hoje Eu acho que isso significa que eu posso ficar aqui por mais um tempo E agora vai dizer que nosso charme vai ficar mais alto Porque está chovendo Mas tem a chance de ao invés de aumentar o charme Vai aumentar o guts Então é um risco que nós vamos correr Eu vou ficar aqui um pouco mais de tempo Correr esse risco e ver Se nós vamos aumentar o charme ou o guts Qualquer jeito a gente vai estar ganhando então Uou, a gente parece um camarão Você ficou lá por um bastante tempo Aquele calor deve ter feito seu sangue correr Sua pele está brilhando também Ih, nós vamos ganhar Charme Ok Beleza Aumentamos mais 3 do nosso charme Eu estava preferindo mais isso do que o guts O guts já está no nível bom então É, eu quero muito aumentar o nosso charme logo para o nível 3 Os rumores são muito terríveis Você não acha que toda essa história de chantagem é insana? Eu não acho que tem alguma coisa a ver comigo? Mas tem vítimas até na minha turma Ah, eu sei disso Esses caras geralmente chegam para você Perguntando se você quer alguma coisa fácil Com um grande pagamento Mas quando você diz sim Ele se arrasta para alguma coisa bem sombria Os professores ou a presidência do conselho de todo o time vão fazer alguma coisa As pessoas são bem preocupadas Ah, você está falando daquela postagem? Eu me pergunto se ela estava falando sério sobre isso Eu soube que ela sabia do camuchilho e do abuso sexual Ela provavelmente não será muita ajuda Hum Ok Estamos falando de Blackmail Chantagem Distorção Coisas sinônimos E vamos atender o celular na sala de aula Por que não? Ah, que lida está aqui Eu vou tentar falar com ele Estamos contando com você, Anne Dependemos da sua boa atuação Deixa comigo Esse nível de motivação Na verdade me deixa até um pouco mais preocupado De qualquer forma Me avise se você descobrir alguma coisa Tá legal E começa A operação para descobrimos Quem é o chefe da máfia Ei Nijima O que você está vendo aqui? Aparentemente o dano causado por essa tal de máfia Chegou até o corpo estruturantil Bem E eu pensando que esse absurdo Não se passasse uma piada Não apenas a vítimas Mas também a rumores de que estejam envolvidas nesse crime Eu estou recebendo inquéritos dos seus pais Por que isso está acontecendo? Infelizmente Eu não tenho a resposta para isso Essa é a maior desgraça na história da academia Se formos descobertos Esse é um problema vital para o conselho estruturantil Eu não pedi para você resolver isso Eu estou fazendo o melhor que eu posso E eu posso confiar em você Você tem que fazer alguma coisa sobre isso logo Você é a única pessoa confiável por aqui Não me desaponte Pelo que eu ouvi Até outros estudantes estão começando a ficar insatisfeitos com você Nesse ritmo Eu e você iremos perder nosso cargo nessa escola Você me entendeu? Eu entendi Por favor Apenas me dê um pouco mais de tempo Esse cara ele fica sentado na cadeira dele E não faz absolutamente nada Como ele consegue? Ah não Olha o desprofessional Todo mundo diz isso Mas o que eu percebesse Já estamos na metade de junho É o único mês no ano Em que não tem feriados É repleto de chuvas É de fato uma estação infernal Estou exagerando vocês dizem? Haha Vocês são apenas ignorantes Afinal de contas O que cai do céu é a chuva ácida Que pode derreter metal Tânia Vamos testar o seu conhecimento e imaginação Vai tomar no O que aconteceria se você Lavasse seu cabelo com água Que está contaminada em metal Ahm Tá ok Essas duas outras opções são horríveis Então Ele mudará de cor Não tem como ser aquelas outras duas opções Está correto? Falando nisso Seu cabelo ficaria verde Se o metal fosse cobre E vermelho Se fosse ferrugem Entretanto Chuva ácida Não pode derreter ouro ou prata Se você quiser pintar seu cabelo de dourado Use moedas de bronze Achando que poderia gastar um pouco menos de dinheiro Sem visitar o cabeleireiro Parece que vocês ainda não entendem Os terrores da chuva ácida Ah cara Como eu odeio esse professor Eu odeio todos os professores dessa escola Mas esse particular Tá Exceto a Kawakami Ela Ela é especial Mas esse cara Ele é muito metido Nossa Como eu odeio a cara dele Londres teve uma vez Uma chuva ácida No nível de ácido estomacal Mais de 4 mil pessoas morreram Uou Talvez algum dia Tal chuva caia sobre o Japão Ah cara Ups eu pulei Não é como se alguém estivesse se botando no comentário dele É exatamente como o Mona disse Estou cansado de ouvir o comentário dele Ahn Bom Basicamente isso que ele falou Ei Ei Eu estou vendo a Lady Anne Indo conversar com o Ida Você vai ajudá-la certo? Ahn Eu vou? Ahn Bem Eu não queria Mas antes Eu preciso fazer uma coisa Eu preciso me ajudar Eu não mudei Eu não pulei A conversa com o professor de propósito Na verdade Eu precisava desabilitar isso Eu coloquei o Otto No on Pra deixar um troço mais cinematográfico Pra vocês Mas isso daqui acabou me Fazendo pular Mas enfim Esse daqui é o quadro Não é com o que eu quero falar Vamos ouvir a conversa deles Ahn Anne Então Eu preciso de dinheiro Agora Você pode me dizer Um trabalho fácil de meio período Eu tenho certeza que você sabe Ida Por favor Você não precisa da minha ajuda Uma garota como você Poderia conseguir um trabalho Em qualquer lugar Certo? Ahn Agora que você mencionou Sim Ahn Então Ahn O que eu quero dizer É que Isso tá dando muito errado Claro O que você esperava Da Anna atuando Mona Ahn Ahn O Frankois O 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 que você tá Meu gato Frankois Ele foi atropelado por um carro E também tem uma doença incurável Eu preciso de dinheiro Rápido Isso não está nem um pouco convencente Até ela tá falando de mim Se o Frankois morrer Eu acho que eu também morreria Provavelmente Qual é? Você não precisa falar assim Se você não se importa Então me diga sobre esse trabalho de meio período Você sabe de alguma coisa Não sabe? Eu ouvi os rumores Rumores? Foi o Nishiyama Quem Nishiyama? Ah Ahn Espera O que tem a ver com o Nishiyama? É que Ela conseguiu Voltar à ativa Ela não tá mais atuando Está Vamos Deixa esse cara com a N E vamos atrás desse tal de Nishiyama Ok Conseguimos o nome Boa N Só atuação Não atuação Não se conseguiu alguma coisa É um bom trabalho Você tem um minuto Ah Oi Nishiyama Você está atrás de alguma coisa Certo? Eu quero te ajudar Então por favor Me pergunte alguma coisa Tá Cadê o Nishiyama? Me chama? Ele costuma sair com o Ida Ah Então você quer perguntar pra ele sobre o Ida É por isso que a Takamaki estava atrás dele Lamento Eu não sei onde ele está agora Ele costuma ficar até tarde Então ele provavelmente estará na escola em algum lugar Eu vou continuar buscando algumas informações enquanto você procura por ele Bem Acho que podemos deixar ele cuidando disso Vamos ter que perguntar para outra pessoa sobre a localização do Nishiyama Consegue pensar em outra pessoa agora? Sim Eu consigo E ela está bem ali Foi muita coincidência Temos encontrado ela alguns episódios atrás Muitos episódios atrás Mas enfim É um dos membros Do clube de jornalismo Essa garota sabe de tudo Então Só vamos precisar perguntar sobre o Nishiyama Nishiyama? Você está atrás dele? Ele é um estudante bem sério Com notas muito altas Está sempre na biblioteca depois da aula Ok Conseguimos o nosso lugar Maravilha Ele está na biblioteca Então tudo o que precisamos fazer É ir para lá Nishiyama Cadê você? Eu sei que você está aqui Aí está você É você, né? Não Isso daqui é só uma chance de livros Eu não quero falar com ela Nishiyama Esse é o nosso cara Nishiyama Esse sou eu Você é aquele estudante transferido, certo? Você precisa de alguma coisa? Cara Me fala sobre esse trabalho, vai Trabalho? Você está falando daquela vez? Eu não sei Eu disse que eu não queria fazer Isso é alguma coisa que o Ida Espera Você está fazendo alguma coisa com ele? Ele está agindo bem estranho ultimamente Hum Tá legal Eu vou mentir para ele Porque ele é amigo do Ida Então Não estou mentindo Para ser sério Mas eu vou dizer que eu quero te dar o Ida Ele vai colaborar Se eu disser isso O que você quer dizer? Ele está Mentindo em alguma coisa perigosa Hum Tá legal Vamos direto ao ponto Me diga tudo o que você sabe Um dia Nós dois fomos para Shibuya E um homem Se aproximou a nós Na rua central Um homem? Hum Ele perguntou se estávamos interessados Em um trabalho de meio período Um fácil trabalho de meio período Na verdade Eu disse que eu não estava Mas o Ida estava bem interessado Ele começou a fazer várias perguntas Para o cara Hum E que trabalho era esse? É Hum Eu não sei Eu fiquei tão assustado Que eu acabei Voltando para casa sozinho Cara Qual o seu problema? Por que você deixou o Ida lá? Mas de acordo com o Ida Só levava 10 minutos E Era bom para pessoas Que não se destacavam demais Hum Mais alguma coisa? O Ida começou a gastar Bastante dinheiro E foi aí que ele começou a agir estranho Mas Isso é tudo que eu sei É o suficiente Certo? Um homem na rua central Hã? Isso é suspeito Talvez Ele esteja Fazendo ele cometer crimes Você encontrou alguma coisa Jack? Eu tentei olhar Atrás de Empregos de meio período Que pagassem bem As pessoas estão falando disso Por aqui também Supostamente O homem vai se aproximar de você A luz do dia Na rua central E o seu trabalho É entregar um pequeno envelope Que ele vai te dar Bem Eu entrarei em contato com você Se eu souber de mais alguma coisa Então Isso significa que o trabalho de meio período Está relacionado a algum crime Só leva 10 minutos É bom para pessoas que não se destacam E envolve um pequeno envelope Isso te faz pensar em alguma coisa Algo que a máfia realmente faria Eu não tenho dúvidas Mola Eu nem precisava dessas opções Com certeza tem alguma coisa a ver com drogas Tipo Drogas ilegais Talvez O Ida esteja Contrabandeando elas Esse definitivamente Se encaixa com um envelope Pequeno E você pode ser preso Apenas por possuí-las Ok Mais uma mensagem Você encontrou o Nishama Eu procurei pelo Ida Por conta própria Os rumores de que Ele está envolvido Em algum trabalho De meio período suspeito E o emprego É totalmente insano Eu sei Já disso Mishama Alguma coisa sobre Tráfico de drogas Eu acho Ele conseguiu Exatamente isso Estávamos certos Eu soube que eles pedem Para você fazer isso Na rua central Na luz do dia também Então ele está Contrabandeando Isso não vai ficar legal Vamos Precisamos voltar para a Leriene Perguntar para o Ida Diretamente Ok Já conseguimos tudo O que precisávamos Praticamente Já sabemos qual é o crime Vamos para a nossa sala E falar diretamente Com esse tal de Ida Que deve estar por aqui Ali está ele Vamos lá falar com o Ida Sai de perto desse cara Por favor Me conte sobre o trabalho Ô meu amado Franco Cois Ela ainda está nisso Tá legal Vamos direto ao ponto Beleza Ida Nos conte a verdade Turner Qual é? Você também? Eu já disse Eu não sei Desiste Ida O Nishima já nos contou tudo Ele contou Daquele bastardo Droga Merda Se você já sabe Bem Tudo bem Mas eu não quero falar Sobre isso aqui Vamos para um lugar mais quieto O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Especialmente em frente de todos Sim Lockers E eles disseram Que me dão Me dão Me dão Me dão Eu não sabia o que estava nas envelopes, mas ainda assim, isso é o que saiu disso. Então você sabia, né? Eles começaram a me afastar logo depois de depositar o dinheiro em minha conta bancária. Eles tinham fotos de mim carregando os alimentos. Dizem que eles expõem o que eu fiz antes de eu pagar eles. Você sabe? Por que você está me perguntando sobre isso? Você só vai usar meu trabalho para me afastar também? Eu entendi. Bem, mesmo que você estava planejando fazer isso, eu não tenho dinheiro que eu poderia lhe dar. Se você está realmente interessado nesse trabalho, tenta ir para a Central Street. É onde eles me disseram sobre isso. Eu disse tudo que você quer saber, certo? Posso ir? Bem, então... Então, como foi? A atuação da Ana ajudou em alguma coisa? Eu acho que provavelmente não. Foi perfeito. Eu acho. Mais importante, você conseguiu descobrir alguma coisa, Jack? Se trata de tráfico de drogas. Isso é sério. Eu acabei de pesquisar sobre tráfico em Shibuya e consegui muitas informações. Então eles estão fazendo as pessoas traficarem drogas e então ameaçando elas. Isso deve ter sido o que eu ouvi das pessoas falando em Shibuya. Eles parecem estar fazendo isso abertamente durante o dia. Mas que método mais ousado. Eu imaginarei que eles fizessem isso à noite. Eu me pergunto por que escolheram o dia. Hmm, Anne, eu tenho a resposta para você. É porque eles estão atrás de estudantes do ensino médio. Entendo. Sim, estudantes estariam livres durante o dia, enquanto a polícia estaria mais atenta durante a noite. Riyud, você está em Shibuya agora, não é? Consegue ver alguém por aí? Sim, eu estou na rua central, mas é difícil de dizer. Digo, tem muita gente e a chuva está atrapalhando um bocado. O sol vai se por logo. O que deveríamos fazer, Jack? Hmm, bom, vamos deixar isso para amanhã. É, parece que é a nossa única chance. Vamos nos separar e então procurar mais pistas separadamente. De qualquer forma, nós temos novas informações. Vamos considerar isso como um progresso por hoje. Quem nos perguntar sobre o trabalho também deve saber quem é o seu chefe. Beleza, eu vou entrar em contato com vocês mais tarde. E podemos discutir mais sobre o plano. Ah, eu pensei que era finalmente o cliente. Mas é apenas você. Eu nunca tenho muitos clientes quando chove. A caixa registradora vai ficar vazia nesse ritmo. Ah, bem, se você colocar o nome do café dos filtros... Oh, nós temos que encontrá-los amanhã. Essa é a única pista que nós temos agora. Sim, é muito provável que esse empregador esteja relacionado com a máfia. Se encontrarmos ele, ele pode nos levar direto para o seu chefe. Ele falou com o Ida e com o Nishiyama na rua central, certo? De fato, parece que é lá que o nosso alvo nos espera. Mas então, quem deveria ir para lá? Hum, quem será a Isuka para... Provavelmente falarmos com o chefe da máfia... Ahn... Deixa isso comigo. É, essa provavelmente é a melhor ideia. A Ian se destaca demais. Eu vou levar isso como um elogio. Eu não tenho objeções. Nós vamos deixar isso com você, Jack. Enganando pessoas e usando chantagem. Aqueles bastardos são de fato covardes. É meio assustador pensar que tem pessoas desse tipo... Por toda a cidade. Vem, pessoal. Temos que nos preparar. Estamos contra criminosos sérios aqui. Ok. E temos uma mensagem... Uh, é uma mensagem da Kawakami. Ela está me chamando de mestre. Meu Deus. Vamos ver. Olá, mestre. É a Becky. Sou a provedora de conforto. Ahn... Você poderia me pedir... É claro que eu posso te pedir. Hum... Mas antes... Deixa eu checar a nossa relação. Oh, shit. Ela me chamou de mestre. Ahn... Ela é da Temporary Arcana. Ok. Mas antes eu vou ter que fazer um corte. Então... É, eu espero que vocês não tenham reparado nesse corte. Vamos chamar a Kawakami. Ahn... Calma. Na verdade... Não, não pelo telefone. Quer dizer... Por esse telefone. Vamos chamá-la pelo celular. Eu... Eu não sei se tem alguma diferença. Provavelmente não. Mas por que não? Vamos chamá-la. Eu adoro limpar sótãos. Digo... Quartos sofisticados como esse. Me dá a sensação de dever cumprido. E se for por você, mestre... Eu ficaria feliz em estar coberta de poeira. Mas... Não seria meio doloroso para seu coração ver uma empregada tão fofa toda suja? Ahn... Kawakami, onde você quer chegar com isso? Bom... Eu... Eu não sinto nada. Entendo. Então seu coração deve ser feito de aço. Bem... Então acho que não se importa se eu deixar um pouco bagunçado. Certo? Ahn... Na verdade não me importa. Eu te contratei. Eu quero isso limpo. Ahn... Isso já está bom, não é? Manter um pouco bagunçado assim. Para dar aquela sensação de... Só tão... E agora... Eu terminei a limpeza. Ah... What? Estou exausto. Eu não sou permitido a fazer hora extra durante a semana. Então... Eu acabo trabalhando demais quando as aulas terminam. Nos meus dias livres... Eu... Preparo questões e corrijo deveres de casa. E hoje... Eu tive que limpar banheiras e andar com cachorros antes de vir pra cá. Não tenho tempo pra descansar. E falando em... Animais... Esse quarto tem cheiro de gato. Eu alimento várias na minha casa. Eu fiquei surpresa que você me chamou. Não pensei que faria isso. Você não estava esperando fazer alguma coisa estranha comigo. Estava. Ahn... Hum... Do que você está falando? Você é uma empregada? Eu só te chamei pra limpar meu quarto e... Que tipo de coisa estranha essa? Ahn... Céus... Eu sou só uma empregada então... Eu não sei. Enfim... Vamos continuar sob controle e manter nossa distância pelo bem da nossa relação. Eu preciso de uma soneca. Me desculpa. Apenas me dê cinco minutos. Talvez... Dez... E antes que você perceba, acabou o tempo. Muito obrigada. Você conhece algum trabalho de meio período que pague bem? Assumo que você faça bastante dinheiro, já que você pode pedir por um serviço de empregada. Bem... Me avise se você souber de algum... Você precisa de um serviço de empregada. Bem... Hum... É para mim, irmãzinha. Ela está doente. Ela está doente. Então eu preciso de dinheiro para pagar os medicamentos caros. Alô? Sim? Eu fiz a transferência. O que? Não é o suficiente. Mas... Foi o mesmo que eu paguei na semana passada? Eu... Não. Eu entendo. Ok. Tchau. Hum... Ah... Ah... É... Número errado. Hey... Hum... Desculpa perguntar assim do nada, mas... Você teria 100 mil ienes para me emprestar. O que? Não é como se você pudesse me pedir isso assim tão fácil. Espera. Deixa para lá. Dever dinheiro aos mesmos estudantes seria a pior coisa. Ei... Ah... Você pode ter dinheiro, mas... Tome cuidado com o que gasta. Você não deveria estar gastando com serviços como este. Hum... Bom, eu tenho 100 mil ienes para te emprestar, mas... Não vai me dar essa opção, eu acho, então... Eu faço isso tudo por você, Kalkami. Eu preciso de dinheiro, então... Fico feliz que você me chama. Entretanto... Você é meu estudante, então... Se ficarmos mais envolvidos no futuro, as coisas ficariam complicadas. Eu te avisei. O resto é sua responsabilidade. Você é um estudante do ensino médio, afinal. Hum... Eu sei o que eu estou fazendo. Afinal, nós estamos no nível 2. Vai com calma. Daqui a... Talvez mais sete níveis, quem sabe. Ainda tenho mais três serviços hoje. Bem... Te vejo mais tarde, mestre. Ok... Ela me chamou de mestre de novo. Estou tão húmedo. Tá tão abafado nessa bolsa. Agora para as notícias do trem. Drogas ilegais sendo distribuídas em Shibuya. Será a mesma organização por trás das distorções? Além disso, também há os esquemas e fraudes que estão crescendo com o tempo. Será essa a sua fonte de dinheiro? Fábrica de restaurante pega fogo. O empregado do restaurante Giant Haneruia foi preso por incêndio culposo. Embora ele emita a culpa, ele diz que não sabe por que fez isso. Ah, é. Umas coisas estranhas já aconteceram com restaurantes antes, certo? Algo como empregados trabalhando nus. Com todas essas distorções e fraudes, esse mundo tá uma bagunça. É. Mas por sorte, nós temos os Fettos para acabar com essa bagunça em breve. Mas também temos a Becky, a sua empregada particular. Eu vi a Nejima discutindo com o diretor sobre a máfia ou coisa do tipo. Do que se tratava isso? Eu soube que a irmã mais velha dela estava na investigação. Talvez ela só esteja tentando bancar a detetive também. Tá me zoando. Eu não consigo aguentar uma presidente do conselho estrutural sem foco. Hélio, diretor, que se dane. E aí? Hum, ok. Estamos todos aqui. Tem mesmo muitos estudantes aqui durante o dia. Eles devem escolher alguém de alguma maneira. Mas será bem difícil de descobrir como dado o número de pessoas por aqui. Hum, bom. Mas não temos escolha, temos que fazer isso. Tudo bem, vamos indo. Beleza, vamos indo. Me avisei se encontrar alguma pessoa suspeita. Sim! Ok, vamos. Assim como planejado. Nós devemos acabar nos embarrando com alguém da máfia. Então esteja pronto pra qualquer coisa. Ok. Hum, a Makoto tá ali e os policiais tão ali do lado. Eu vou atrás da Makoto primeiro. O que você tá fazendo aqui? Você tá investigando aqui com seus amigos hoje. Eu espero que consigam alguma coisa. Eu vou contar com você. Ela está nos seguindo. Ah, não é possível. Mona, eu não tenho dúvidas que essa garota esteja nos seguindo. Mas enfim, vamos falar com os policiais agora. Mais uma vez, nada a reportar. Tem muitas pessoas sendo vítimas, mas ainda assim nenhum autor dos crimes. Eles aparecem e desaparecem quando querem. Não apenas isso, mas eles se misturam com os outros adolescentes. Para de reclamar! Se não conseguirmos informações, as pessoas vão dizer que a polícia é inútil. A mídia já está no nosso caso e os nossos superiores não estão fazendo nada. Isso é péssimo pra nossa moral. Ah, bom, não é como se a polícia tivesse resolvido qualquer problema dos Fatal Chiefs antes, mas ok. Um cara bem vestido e um outro estilo punk. Nah, não deve ser nada. Oh, fuck. Ei, não estou interessado em um dos nomes mais populares. Nós estamos tendo uma oferta especial aqui. O que acha de dar uma olhada? Nós acabamos encomendando demais, então temos muito sobrando. Meu chefe vai me matar se voltarmos com alguns extras. Hum, chefe dele? Então, olha, eu irei te vender por um preço barato. O que você me diz? O que deveríamos fazer? Depende do preço. O que você acha? Ei, e quanto a você? Essas são ofertas imperdíveis. Ahn... Foi mal, eu não estou interessado. Na verdade, eu só quero ouvir a conversa. Hein, que desapontante. Pode se você mudar de ideia. É sério. A loja é bem ali do lado. Vai dar uma olhada. Parece que é só uma venda qualquer. Não deveríamos incomodá-los. Eu disse pra você. É só uma venda qualquer. Não tem nada de suspeito neles. Você é livre para olhar o quanto quiser. Tudo bem pra mim. Hein, não deveríamos falar com eles. Vamos indo. O que? Mona, eu estava zoando. Tá legal, tem um indigo aqui. Vamos falar com ele. O que há de errado, garoto? Não costumo ver gente assim como eu. Ahn... What? Que opção isso é? Ok. Eu quero o emprego de meio período. Era suposto disso ser uma senha. Eu não faço ideia do que você está falando. Eu não estou aqui por bastante tempo. Então, tente falar com outra pessoa. Não se faça de idiota comigo. Você está me confundindo com outra pessoa. Eu tenho um amigo por aqui. Algumas vezes eu o vejo no beco do outro lado da rua. Mas eu não acho que ele esteja lá hoje. Ele deve estar perto da estação. Vai lá se você quiser ver ele. Mas sim. Hum. Talvez outra pessoa saiba de alguma coisa. Aparentemente ele está perto da estação de trem. Então vamos lá. Dar uma olhada. Ok. Eu fiquei no mínimo surpreso com as opções que me deram. Eu só ia conversar com esse mendigo só por conversar. Eu não esperava nada dele mais. Parece que ele tem alguma coisa a ver. A macota não estava ali. Cadê ela? Uh. Calma. Ela ali no fundo. Ah, Miss Presidente está aqui. Eu passei por ela na estação. Ah, então é ela mesmo. Ela está de olho na gente. Talvez. Acho que ela só está curiosa sobre isso tudo. Bem, vamos apenas ignorá-la se ela não estiver no nosso caminho. E como as coisas estão indo aí? Até agora nada. Eu vou tentar dar uma olhada no subterrâneo. Então eu vou checar a Nia e o Nogami. Acho que eu vou para lá através do subterrâneo também. Então eu vou buscar mais informações no shopping subterrâneo. Por favor, continue a sua investigação, Jack. Todo mundo está dando tão duro. Eles definitivamente valem a pena serem Fatal Chiefs. Não podemos ficar para trás. Vamos atrás daquele homem sem teto. Tá legal. Isso está ficando muito intenso. E eu estou muito ansioso para saber quem é o chefe da máfia. Espero que vocês também estejam. Eu vou terminar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem o seu like. Isso ajuda bastante. E, bom, eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5.